Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, quero fazer aqui um convite a você, que você nos ajude na nossa festa da colheita, que vai ser realizada no dia 7 de maio, adquirindo uma das cartelas do nosso show de prêmios. Nós temos cartelas no valor de R$ 50,00 e também no valor de R$ 35,00. Adquirindo essas cartelas você concorre à premiação total de R$ 70,00, além de ajudar a manutenção das obras da nossa igreja. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que nós possamos abrir o nosso coração à Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui hoje na alegria dessa Semana da Páscoa. Que semana abençoada, que semana que nos enche do grande amor que Cristo teve por nós, seja na paixão, mas em especial na ressurreição para estar conosco. E o texto de hoje é um texto que vem nos acompanhando. Nessa semana inteira, a gente está vendo São Paulo, os apóstolos, que estão fazendo grandes coisas em nome de Jesus. E o texto de hoje é de Atos, que está nos dizendo, Atos 3, 1 a 10. E ele nos diz assim, Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das três horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que ele pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse, Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse, Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta Formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Para a gente começar a entrar um pouquinho nesse texto, nós vamos ver que nesse pequeno trecho, sete vezes tem a palavra templo. É o primeiro indício para essa semana que estamos vivendo, tão especial, a semana da Páscoa. Templo. Templo quer dizer o lugar onde a gente reza, o lugar onde Deus está. Nós podemos dizer, ah, eu rezo em qualquer lugar, eu rezo em casa, Deus está em todos os lugares, sim. Mas a leitura vai nos dizer que tem um lugar que é privilegiado. Por que ele é privilegiado? Porque Deus está mais nele do que em outros lugares? Não. É porque ali nós encontramos também os nossos irmãos em Cristo. É na oração, é no templo, é na igreja que nós encontramos Jesus presente de forma toda especial. Pois ele mesmo diz, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Pedro e João, tem Jesus ressuscitado no coração? Tem. Imagina eles que testemunharam a ressurreição, que estiveram perto de Jesus, que acompanharam Jesus, que sentiram Jesus ressuscitado. Estavam ali junto com ele, escutaram ele chegar e dizer, a paz esteja convosco. Eles vão ao templo, às três da tarde, como era de costume deles. Essa é a primeira razão que a gente pega agora para nós. Jesus pede que nós continuemos amando-o, que vamos ao seu encontro, que participemos da igreja, que sejamos com ele, aonde ele mais quer se manifestar a nós. E ali colocavam também esse coxo, que era colocado ali, ele não podia andar. Todos os dias ele era colocado ali na porta do templo. Ele faz a gente lembrar aquelas pessoas que passam por nós e dizem, o mais molinha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o mais molinha. Pessoas que já estão à margem da sociedade e que precisam desse olhar carinhoso. Então, a segunda coisa que eu gostaria de lembrar é quando Pedro diz para o homem, olha para nós. Que lindo! Quando Pedro diz assim, ele quer nos colocar num par de igualdade. Ele coloca aquela pessoa, triste, abatida, aquele coxo que está ali deitado em par de igualdade. Olha para nós. É como dizer, olha para cima. Tem Jesus ressuscitado que te ama. Tem Jesus ressuscitado que está com você. Olha, olha para nós. Levanta teu olhar. Não deixa, às vezes, os momentos tristes, as tristezas da vida, abaixar o teu olhar. Não. Olha para cima. Olha para esse Deus que ressuscitou e quer estar perto de você. Pedro talvez tinha até uma moeda para dar. E é importante ajudar os nossos irmãos e irmãs que mais sofrem. Mas, ao mesmo tempo também, Pedro dá uma coisa a mais. E a beleza dessa leitura está justamente nessa frase. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. E Pedro diz, que frase mais linda, É isso que Jesus ressuscitado quer dar a nós. Quer dar-nos a capacidade de levantarmos e andarmos. Ele diz para cada um de nós. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Vai. E o homem dá um pulo e começa a andar. Que nós também, cheios da paz de Jesus ressuscitados, cheios do seu amor, possamos sentir a voz de Jesus que diz, Levanta-te e anda. E que possamos nós também ser essas pessoas. Que para o meu irmão, minha irmã, que está aí às vezes abatido, nós podemos dizer, Olha para cima. Levanta-te e anda. Porque Jesus ressuscitou e está no meio de nós. Ele vive. Então, coragem, meu irmão e minha irmã. Acreditemos sempre nesse Deus que está conosco. E também na voz de Pedro, na voz do padre, na voz de uma irmã, na voz de um amigo, diz para cada um de nós. Levanta-te, anda. O Senhor ressuscitado está com você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que a paz do ressuscitado esteja contigo e com a tua família. Amém.